Oi gente, tudo bem com vocês? E eu tô com esse ursinho aqui que eu comprei na Pai, aí eu vou trocar os olhinhos e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Eu já furei os dois lados, porque aqui era um bordado e deu trabalho, gente, pra furar. Eu usei a minha incrível agulha de crochê quebrada, crochê, acho que é crochê ou tricô, nunca sei. Aí eu fiz o furinho, aí é só encaixar agora aqui, esse olhinho. Aí eu tenho esses olhos, que é de boneca, e tenho esse aqui de urso, aí eu tava testando, testei esse, mas ele vai ficar pra dentro, gente, não vai ficar esbugalhado não. Vai ficar assim, aí eu vou colocar ele mais, vou afundar, aí eu tava pensando nesse azul. Meu filho falou com cara de louco, ó, não ficou não, ficou fofo. Aí o olhinho vai ficar mais pra dentro, não fica esbugalhado pra fora. Aí tem a opção desse de olho de urso mesmo. Aí eu fiz um furinho, aí eu coloquei aqui, esse aqui é só encaixar, aí cola. Na verdade ele é encaixado por dentro, tem uma pecinha que vai dentro, que eu não tô achando agora, essa pecinha aqui, ó. Aí vai por dentro dele e trava lá dentro, mas a cabecinha dele tem que tá aberta. Aí aqui eu só colo, olha que fofo. Qual vocês gostaram mais? Depois eu troco, se eu desistir, esse azul ou esse aqui de urso mesmo. O Nicolas gostou desse. Eu achei que ficou fofo também, aí eu vou deixar. Aí depois se eu enjoar, aí eu coloco o azul. Porque aí é só descolar, não vou travar lá dentro. E aqui tá meu bem 10, eu vou usar a tinta de tecido pra fazer essa partezinha do olho. E a partezinha branca também eu vou usar uma tinta branca. Aí eu vou, eu acho que é a boquinha, eu não sei se eu vou deixar vermelha. Vou ver ainda. Mas eu tô aproveitando que eu já coloquei o olhinho nele, já tá colando, ó. Só coloquei a cola de silicone líquido e apertei assim pra ele ficar mais pra dentro. Calma, ursinho, não sofra. Calma. Já, já tá lindo. Muito fofo esse ursinho, olha que pelúcia boa. Eu acho que eu vou colocar um lacinho no pescocinho dele. E vou começar aqui a fazer o bem 10. E aqui está, o bem 10. Terminei, a pintura ainda tá molhada, olha. Improvisei aqui uma bancada. Aí eu comecei usando a tinta de tecido e depois eu preferi a acrílica mesmo. Aí fiz a boquinha, narizinho, os olhinhos. E agora eu tô esperando secar. E uma sobrancelha bem grossa, que bem 10 tem uma sobrancelha enorme e grossa. Ai, gente, é isso. Ficou assim. É melhor que não tenha um rostinho, né? Então ficou assim, ó. Oi. Agora eu tenho o rostinho. E ele vai pra partilheira também, né? Bem 10. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau.